Ainda não comprou o Cariri da Sorte, compre que sua chance chegará, tem que acreditar, tem que acreditar, é isso aí o Sérgio Santo ganhou sozinho no quarto prêmio este lindo Corolla zero quilômetro e aí Gilberto conta pra gente a alegria de ganhar uma premiação especial assim do Cariri da Sorte. É uma felicidade sem limite, você tá em casa e recebeu a notícia dessa, claro que acompanhando né, o título de capitulação. Muito bem, faça igual a Siana, ela acreditou, comprou e ganhou e você acredite também e agora vamos conhecer. Número 21, bairro Frei Damião, Juazeiro do Norte, está dividindo o quarto sorteio, um Creta zero quilômetro mais cem mil reais em dinheiro com mais três ganhadores. O de Menezes, ele que reside na rua Santa Cecília, no centro de Vaz e Alegre, dividiu no quarto prêmio do Cariri da Sorte com mais três ganhadores, um lindo Hyundai Creta zero quilômetro e mais cem mil reais. Francisco, conta pra gente da felicidade de ganhar no Cariri da Sorte. É, é um título que... Na cidade de Vaz, a área de Ceará, tá? Tá, Nere, enfim, é. Alô! Lima, filho, tá? Vai depender da sorte da gente, né? ...toda região metropolitana do Cariri e demais regiões vizinhas. É isso, Marco? É isso mesmo, Tony. Inclusive, nós tivemos, neste ano passado, de 2020, a presença de novas cidades que passaram a fazer parte do circuito do Cariri da Sorte. Novas cidades, novas regiões... Ô, você tá vindo pra rádio? Tá ali, F&M aí. Cariri da Sorte. Hoje não tem sorteio não. Posso ouvir que tem sorteio do Cariri da Sorte. Acabamos ampliando... Cariri da Sorte foi maravilhoso e sempre é e vai ser sempre. Muitas pessoas sabem e me conhecem. Porque eu sou o Jean, vendedor pé quente, o Risadinha. Compre o seu título de capitalização, que você, além de comprar o Cariri da Sorte, você tá ainda ajudando a muitas crianças que... Eu desejo um feliz ano novo, cheio de paz, amor, felicidade para cada um de vocês. E que nesse novo ano estejamos sendo de realizações, mudanças. E que esse ano possa ser um ano de esperança. É o momento em que a gente está enfrentando as dificuldades aí. Que essa vacina pode... Resgate do seu título para a Federação Nacional das APAE, APAE Brasil Marcos. É isso mesmo, Tony. A gente fala tanto dessa parceria que é tão importante aqui para toda a região e até em nível nacional. Por isso a gente vai ouvir agora... Destinados a apoiar importantes projetos sociais, as APAEs do Estado do Ceará. E como o presidente da Federação... A gente trouxe para a nossa região casa, para quem não tinha onde morar, carro... Passou pessoal de Bombassa, Gixeramubim, Independência, Arneiróis também, Turma Boa de Pedra Branca. Enfim, as novas cidades, além das que já estavam também trabalhando conosco. Um grande abraço para todos vocês, Tony. Amigos de Iguadu...